Sofia era uma lagarta questionadora, viva, cheia de luz, de energia, que tinha grandes sonhos, mas ela queria ser tudo, menos ela mesma. Ela não queria ser lagarta, muito menos virar uma borboleta. E ela ficava revoltada com a não possibilidade de ser, por exemplo, rápido como um tigre. E funcionava assim, no iniciozinho, no finalzinho do inverno, quando começava a primavera, o solzinho começava a vir, tudo começava a esquentar, a florir, milhares de alvinhos começavam a se quebrar e as lagartas saíam. Então, assim, a floresta estava em festa, lagartas estavam vindo e todo mundo na expectativa de que essas lagartas fossem ser catequizadas pela grande árvore mãe que ficava no meio do jardim. E era tipo um catecismo mesmo, era um treino, porque funcionava assim. As lagartas, elas eram treinadas, o que era a vida de borboleta, porque elas teriam que ser uma borboleta consciente. Não era só virar a borboleta e sair voando. Elas tinham uma missão de vida, mas cada uma tinha que descobrir a sua missão. Então, antes de entrar no casulo, todas eram instruídas. O que fazer enquanto estava esperando no casulo? O que fazer quando não se está fazendo nada? O que fazer com o ócio de dentro do casulo? Porque o casulo nada mais era do que o encontro com elas mesmas, onde elas descobririam sua missão de vida. E ninguém podia contar para elas, era algo pessoal. Então, elas tinham esse tempo de treino. Enquanto isso, a floresta inteira estava no início da primavera, limpando tudo, tornando o ambiente lindo. Aí tudo cheirava mel, era tudo muito gostoso. E a grande preparação dessa época era o seguinte. As lagartas eram catequizadas, e então a floresta estava toda se preparando para o grande dia, que era quando elas entrariam no casulo e depois sairiam já borboletas para serem graduadas, para enfim começarem uma missão de vida. Então, era algo muito grande para acontecer. Elas estavam ali sendo catequizadas por essa grande árvore mãe, que elas iam todos os dias lá no meio da floresta, para poder ouvir essa sábia que falava tantas coisas sobre a vida. E Sofia descobriu o seguinte, que ao final desse curso, que era o preparatório para a entrada no casulo, para enfim virar uma borboleta, que cada lagarta tinha direito a um pedido. E aconteceria esse pedido. O que ela quisesse pedir. Todas as milhares de lagartinhas pediram sapatos novos, comida, um passeio para a Disney da floresta. Mas ela pediu um. Então, já que eu posso pedir o que eu quiser, já sei. Eu vou dar várias opções para a grande mãe, quem sabe. Ela pode até escolher o que ela quer. Ela pode me ajudar nessa questão, mas eu não quero ser lagarta. Então, ela fez uma lista. Pode ser que eu seja um cowboy, rápido como leão, forte como tigre, superman, mulher maravilha. Então, ela achou que quando acordasse, ela receberia, ela simplesmente se olharia no espelho e teria se transformado nesses personagens que ela queria ser, que ao ver dela, eram, enfim, pessoas que de fato tinham missão no mundo, porque eram fortes, eram rápidas. E em peso, todas as lagartas, no finalzinho do curso, quando fizeram o pedido, no outro dia pela manhã, estava lá, no cantinho da cama, o pacote, o embrulho do presente, todas receberam. E ela também. Ela se olhou no espelho e ainda era uma lagarta. Como assim eu não me transformei em nenhuma daquelas pessoas? Quando ela abriu a caixinha, o que que tinha asas de borboleta? Na verdade, era tipo, tinha uma loja na floresta, que era uma loja luxuosa, é como se fosse a Chanel, né, da floresta, porque tinha acessórios para asas de borboleta, tinha acessórios de diamante, de rubi, era uma coisa muito chique, que ninguém podia ter. Imagina, quando ela saísse do casulo, ela poderia ir às festas com todos esses acessórios para asas de borboleta. Ela ficou muito revoltada. E ninguém entendeu como assim você recebeu um dos presentes mais caros, mais nobres que se possa receber, que são essas asas todas cheias de esmeraldas e rubis, ou o que você quiser usar. E ela, sempre muito questionadora, foi lá tirar satisfação com a grande árvore mãe. E claro que eu não vou contar para vocês esse papo, porque é um papo que vai estar na história, que você vai ter que ler depois. Mas, ainda assim, quando ela entrou no casulo, ela entrou emburrada. E no casulo, ela começa a ter algumas experiências de ouvir vozes, e com o tempo ela entendeu que ela estava conversando com ela mesma. Ela falou, pronto, além de não me transformar nem em um super-herói, nem em um cowboy ou um tigre, eu ainda vou sair daqui louca. Eu estou conversando comigo mesma? Mas é justamente aí o grande X da questão, porque nesse encontro com ela mesma, ela entendeu, enfim, a sua grande missão. E ela entendeu uma coisa interessante, que ela queria ser, talvez, um tigre, mas o tigre não podia voar. Quem sabe não tinha um tigre na floresta querendo voar como as borboletas, querendo ser qualquer um menos ele mesmo. Então, ela entendeu que ela tinha uma missão na vida, uma mensagem que ela teria que levar em algum lugar, no alto, onde só as borboletas conseguiram alcançar. E foi nesse momento de reflexão que ela aceitou entender a sua missão, que ela escreveu essa música Asas de Borboleta, que agora eu apresento para vocês. Asas de Borboleta, Asas de Borboleta, Asas de Borboleta, Asas de Borboleta, Asas de Borboleta,